Longe, avisto a pátria amada Que por tantos dias sonhei Com toda a minha força, amém Longe estão os meus pés de pisarem Firmados em terra segura Só tenho incertezas e o mar Vez em quando tempestade que me alcança E parece que meu barco não aguenta Não tem força, não Fecha os olhos Busco a fé e vejo a esperança De que do outro lado eu vou te encontrar Eu vou atravessar e eu vou chegar Ainda que meu barco quebre Eu me lançarei no mar Eu deixo para trás o que ficar Eu só quero chegar Não tem onda que vá me impedir Eu vou chegar Eu vou chegar Tua terra é o meu lugar 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 Que logo chegamos no lar E de vez em quando tempestade que me alcança E parece que meu barco não aguenta Não tem força, não Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança De que do outro lado eu vou te encontrar Eu vou lá atravessar e eu vou chegar Ainda que o barco quebre, eu me lança em mar Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar Não tem onda que vai me impedir e eu vou chegar E eu vou chegar, tua terra é o meu lugar Tenho morrido de uma terra linda e cantada De um lugar onde a felicidade é total Os meus olhos já te visam não tão distante Meus ouvidos já escutam sons de vinais E eu vou chegar, ainda que o meu barco quebre, eu me lança em mar Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar Não tem onda que vai me impedir e eu vou chegar E eu vou chegar, tua terra é o meu lugar Ainda que demore, eu vou chegar Mesmo que dispute, eu vou chegar Sobre a tempestade eu vou chegar Ainda que o meu barco quebre, eu vou chegar Ainda que o meu barco quebre, eu vou chegar